Fala galera, Daniel Lopes aqui para mais um vídeo para vocês Como eu havia prometido no vídeo lá do NIF, hoje eu estou aqui de novo para gravar para vocês um vídeo sobre o NIS, beleza? Então senta a bunda aí, fica até o final do vídeo que tem informação importante aqui E aí galera, então, tudo que eu falar aqui é tudo na prática, beleza? Eu vou abordar o assunto do NIS aqui, tudo na prática Eu não sou uma pessoa que tem conhecimento teórico e nada disso Tudo que eu te falar aqui é prática e um pouco que eu li no próprio site da Segurança Social, beleza? Eu estou aqui na praça, que é bem pertinho do meu trabalho agora Como vocês já sabem, eu estou trabalhando na padaria agora Saí da construção e eu estou nessa pracinha aqui Porque aqui é onde fica o prédio da Segurança Social Aquele órgão ali verde, tá vendo? Eu vou sentar aqui e a gente vai bater um papo reto sobre o NIS E para que fazer o NIS, por que ter o NIS e como eu fiz o meu NIS E como você vai fazer o seu, beleza? Então estamos juntos e fica aí Então galera, como vocês já devem ter acostumado nos meus vídeos É um papo assim reto Eu quero conversar com vocês como vocês fossem meu amigo Meus amigos, aliás, né? Tem que usar no plural E antes de começar o vídeo, eu quero agradecer demais a audiência de vocês Eu tenho atingido números que eu não esperava A gente sempre sonha, mas a gente nunca espera E eu sou uma pessoa que tem os pés bem no chão, né? Os números que eu estou atingindo eram números que para mim são inimagináveis, entendeu? Às vezes outras pessoas olham e falam Ah, só tanto, tantos mil Cara, mil visualizações para mim já é demais Então, hoje eu estava olhando mais cedo Eu estou com quase 17 mil visualizações E isso para mim é um absurdo E eu só tenho a agradecer a vocês NIS, né? É uma sigla de um documento Que eu vou tentar falar para vocês Mas é um nome muito grande Mas não, eu estou brincando É Número de Identificação da Segurança Social É isso aí galera, é o NIS, beleza? E para que você precisa do NIS aqui em Portugal? Você vai precisar do NIS para diversas coisas Eu vou te dar o exemplo que eu tive na prática Porque eu precisei do NIS Mas você vai precisar para outras coisas Até criança precisa de NIS para estudar, por exemplo Mas eu precisei do NIS para trabalhar galera Exatamente Para entrar na empresa Para fazer o seu contrato na empresa Eles vão te pedir o NIS Então eu tive que fazer o NIS por isso Beleza? Mas não é só isso A atribuição do NIS O NIS você vai usar para diversas coisas Isso é só uma delas Galera, e para fazer o NIS Você vai ter que procurar a Segurança Social da sua cidade Onde você vai estar morando Aqui em Arganil, onde eu moro Eu tive que fazer a marcação Ou por telefone Você liga e agenda o atendimento Ou você vem aqui no órgão E agenda para outro dia Entendeu? Nunca aqui agora está sendo na hora Você sempre chega e tem que agendar Aqui eu tentei ligar galera Fiquei duas manhãs tentando ligar Não atende Então eu tive que vir fisicamente mesmo E agendei o atendimento para o outro dia de manhã Mas foi super tranquilo Quando eu fui fazer o NIS Eles me deram um formulário Eles mesmos te dão Não sei se você não se preocupa E você preenche esse formulário Não é muito fácil Tem alguns termos ali que é meio confuso Mas nada que você converse ali com o atendente E já está resolvido Então você vai preencher esse formulário Com seus dados E foi me pedir duas coisas além disso Que foi o número do contribuinte Que eu já tinha feito lá na Finanças Esse vídeo aí vocês já sabem Então me pediram o número do contribuinte E o meu passaporte Foi isso Foi super simples Eu vim, agendei Peguei o formulário Fui para casa Lá em casa eu preenchi o formulário No outro dia eu trouxe a cópia do Número do contribuinte E também a cópia do meu passaporte E foi isso galera Cheguei, entreguei os documentos Os formulários E no meu caso Eles pediram um dia para me entregar Então eu tive que voltar No outro dia de manhã para buscar E aí foi só pegar o papel Se eu não me engano É duas páginas Que eles entregam E é isso galera Lá vai ter seu número do NIS E pronto Está feito seu documento Estou te passando tudo na prática Beleza? Eu vou deixar aqui também Na descrição do vídeo O link do site oficial Com todas as informações Oficiais do governo português Beleza? E lá eu vou até deixar aqui No cantinho Ou algum lugar da tela Vai aparecer para vocês aí Que eu vou tirar o print Lá de onde fala Que todo mundo tem direito Inclusive cidadãos estrangeiros Beleza? Então não se preocupa Você tem direito A esse documento aqui em Portugal É só você ir atrás mesmo E que você consegue Beleza? Acontece muito galera Aqui em Portugal Por exemplo Aqui em Arganil Me pede X documentos Mas lá em Coimbra Me pede 2X documentos Entende? Então tem muitas Essas distorções em Portugal E eu acho que é Em qualquer lugar do mundo Não é não galera? Tipo assim Você pega um atendente Que está de mal com a vida Às vezes o cara Vai te complicar a sua vida Certo? E às vezes Você pega um atendente Que vai super gentil E te ajuda A palavra certa é essa Te ajuda Você aí que está preocupado Já está fazendo a listinha Do que você precisa Para vir Morar em Portugal Eu aqui no canal Vou te passar passo a passo E vou passar Vídeo após vídeo Sobre os documentos Vou falar também Sobre mercado de trabalho Vou falar sobre A minha realidade aqui galera Aqui no canal Você vai ter informações Sobre Portugal E tudo real Não quero vender nada Para vocês Não quero passar pano Aqui você vai ter problemas Aqui você vai ter dificuldade Mas galera É possível E eu estou aqui Para mostrar para você Que é possível Beleza? Então se você tem esse sonho Cola aqui no canal Que eu vou ajudar você A vir para cá Ok? Galera Desde que eu pus o pé Aqui em Portugal Desde que eu realizei O meu sonho Que era de emigrar E aqui em Portugal É o primeiro passo Que eu estou dando É o meu A minha missão de vida Agora Daqui para frente É ajudar você A perseguir o seu sonho E ir atrás do seu sonho E eu quero ajudar vocês Como outras pessoas Me ajudaram Como eu falei para vocês Quando eu quis emigrar Eu fui para o YouTube Eu fui pesquisar E outros YouTubers Me ajudaram A estar aqui Com informações E agora A minha missão de vida É ajudar você Beleza? Nada melhor para mim É poder Contribuir no seu sonho Então tudo o que eu estou fazendo aqui É para ajudar você E para mim galera É uma satisfação tremenda Certo? Eu tenho recebido Diversos comentários Nossa Comentários incríveis De vários lugares do Brasil Até do exterior também E assim galera Tem sido algo surreal Certo? Que eu tenho passado aqui no YouTube Eu sei que é recente Que eu comecei o canal Tem pouco tempo Mas eu espero que Com a ajuda de vocês Esse canal cresça E que eu possa ajudar Cada vez mais pessoas Que esse canal alcance mais pessoas Que esse canal leve informação Relevante para as pessoas Aqui galera Vocês podem esperar de mim Sempre a verdade Beleza? Nua e crua Vou sempre contar relatos Da minha vida Né? Coisas práticas Vou passar um pouco de teoria Quando puder Mas sempre quero passar tudo na prática Como eu fiz Como eu estou fazendo Como realmente acontece Porque nem tudo que está no papel Né galera? É a realidade Então eu vou Quero sempre passar para vocês Como eu tenho conseguido as coisas Eu não posso deixar de pedir para vocês Me seguirem lá no Instagram Certo? Lá você vai ter informações Sempre em tempo real Aqui no YouTube Vocês sabem Que a gente tem que gravar E editar Isso leva um tempo Então lá no Instagram Você vai ter sempre notícias atuais Galera dá essa moral lá Certo? Nos stories eu sempre deixo o meu dia a dia lá Eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo E é Arroba Daniel Lopes Underline Imigrante Vou deixar aqui no cantinho Terminou o vídeo galera Corre no Instagram e segue lá Então é isso Eu estou aqui para ajudar vocês Eu espero ter a companhia de vocês Quero agradecer de novo Por vocês estarem me acompanhando Cara eu tenho recebido tantos comentários Tantos Mas tantos Que eu não estou conseguindo nem responder todos Certo? Então eu quero só agradecer demais vocês Para mim já é um sucesso Como eu falei para vocês no início do vídeo Mil visualizações para mim já é demais E hoje eu estou com 17 mil E espero chegar a mais ainda E é só pela ajuda de vocês Que eu estou conquistando isso E lembrando que eu estou aqui Só para ajudar você Beleza? Então o meu sucesso é o seu sucesso E eu quero ter a companhia de vocês aqui E cola no canal que é sucesso Beleza? Tamo junto Valeu Quero pedir galera Novamente Os 3 e 6 aí Curta Comente E compartilhe Para a gente alcançar mais pessoas Poder ajudar mais pessoas Beleza? Como eu falei para vocês Vai sair aqui no canal Eu estou tentando Postar um vídeo por semana Mas como eu estou vendo Que vocês estão me apoiando demais Eu vou forçar a minha barra Vou tentar Eu vou sair da minha zona de conforto E vou tentar postar dois vídeos por semana Beleza? Para informar mais vocês E eu tenho certeza que tem várias curiosidades E eu tenho muita coisa para passar para vocês Preciso falar de curso de vida Preciso falar de documentos Preciso falar de trabalho Preciso falar de arrendamento Preciso falar de imigração Vou contar para vocês como foi a minha imigração E vai ter vídeo sobre todos os temas no canal Então acompanhe o canal Curta, compartilha E se inscreve E ativa o sininho Ativa o sininho Porque me contaram Se você não ativar o sininho O seu dedo vai cair Beleza? Brincadeiras à parte Galera O vídeo vai ficar por aqui Então abraço Tamo junto E tem uma frase que eu acho muito top Que eu tenho a resposta de todos aí no comentário Estamos juntos E juntos somos mais fortes Valeu Fui